Fala galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, porque eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu estarei falando aqui sobre o Texas Chainsaw Massacre, galera. Mas primeiramente um aviso super importante para dar. Recentemente eu descobri que 93% das pessoas que me assistem não são inscritas no meu canal, galera. Então eu peço aí humildemente de coração que você se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. E também deixe aquele teu like maroto que ajuda muito a gente e me motiva a estar trazendo mais vídeos para o canal, beleza? Então é isso aí pessoal, bora-se embora para o conteúdo do vídeo. Galera, eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui porque eu acredito que é uma pergunta interna que todos vocês têm. Que é se o jogo do Massacre da Serra Elétrica, ele terá um balanceamento bom e eficaz, galera. Nós precisamos primeiro analisar um jogo que foi um grande aprendizado e experiência para a Gun Media Interactive, que foi o Sexta-feira 13, galera. Se você jogou o Sexta-feira 13 na época da alta, onde todo mundo estava jogando o jogo, você vai saber que o Sexta-feira 13 não era nem um pouco balanceado, galera. O Jason era altamente fraco, afinal era um 1 contra 7, e se alguns sobreviventes se reunissem, eles conseguiam bater facilmente no Jason e consequentemente matá-lo. O Jason não conseguia finalizar nenhum dos sobreviventes, afinal toda vez que ele pegava algum deles e outro sobrevivente batesse nele, após ele dar o cat naquele sobrevivente, ele instantaneamente ficava atordoado e o sobrevivente que lhe havia pegado no colo saía do seu colo. Então o que muitos Jason faziam era como ouvir que eles simplesmente não tinham chances, eles iam e começavam a desferir diversas facadas e até lançadas nos sobreviventes na tentativa de matá-lo. O que fazia com que ele conseguisse matar alguns sobreviventes, mas mesmo assim continuava sempre apanhando. Então depois de muitos buffs aí que o Jason recebeu por parte da Gun Media, eles finalmente lançaram o modo Rage no Jason, aonde deu uma melhorada no Jason, mas mesmo assim continuou sendo desbalanceado. O que era o modo Rage no Jason? Ele praticamente ficava unstoppable, ele se transformava em imparável, não tomava em stun de armas brancas, nem era stunado por armadilhas de urso, a única arma que era capaz de atordoá-lo seria um tiro de espingarda bem no meio da cara. Aí sim o Jason se transformava em algo ameaçador, afinal se ele conseguisse chegar no sobrevivente que ele queria, ele te matava sem você ter nenhuma chance. Então eu acredito sim galera, acredito firmemente que o CSFD3 foi um aprendizado muito grande para a Gun Media Interactive, então acredito que eles vendo que não estava dando muito certo esse esquema de 1 contra 7, eles trouxeram o esquema que está colocado dentro do Texas Chainsaw, que é o esquema de 3 contra 4. Esse daí é um esquema muito inovador, afinal não lembro de ter nenhum outro jogo nessa pegada de terror assimétrico multiplayer, que traga essa proposta tão inovadora como o Texas Chainsaw. Mas vocês podem até me perguntar, sim Sam, certo? Mas e se os 3 assassinos eles resolverem caçar uma vítima só? Como é que aquela vítima ela vai ter chance de conseguir escapar dos 3 assassinos? Aí é que você se engana, jovem padawan. Já que a Gun Media ela não é nem um pouco boba, com certeza ela vai saber que com o tempo os membros da família, os jogadores, eles vão querer fazer isso daí, eles vão querer se unir para caçar um sobrevivente por vez. Então vendo isso, nós precisamos nos lembrar das limitações de cada personagem, galera. Vale a pena salientar que cada personagem tem suas vantagens e as suas limitações. Como por exemplo, nós temos o Mochileiro e a Cici, que eles são bons em se esgueirar por brechas na parede, conseguindo perseguir o sobrevivente, mas mesmo assim até eles têm as suas limitações, como por exemplo as barricadas. Dependendo com o que o Letterface vá lá e quebre. Então por exemplo, se está o Letterface e o Mochileiro, e o Mochileiro conseguiu passar por uma brecha atrás do sobrevivente, o Letterface vai perder muito tempo tendo que contornar para conseguir chegar no sobrevivente. E mesmo assim, se o sobrevivente chegar em uma barricada, o Mochileiro não vai conseguir passar tendo que esperar o Letterface chegar lá para conseguir destruir a barricada e o Mochileiro continuar sua perseguição. Então acredito que por mais que as pessoas tentem fazer isso, não vai dar certo porque eles só vão perder a partida. Afinal, por mais que eles matem aquele sobrevivente que eles estão atrás, os outros três conseguirão escapar. E três escapes, um a morte, é igual a vitória para as vítimas. Mas galera, outro assunto também que eu achei super interessante, e eu resolvi estar trazendo aqui nesse vídeo, é sobre competitividade. Nós temos o Dead by the Light, que é o jogo mais famoso dessa pegada terror assimétrico multiplayer. E ele é um jogo onde a comunidade é extremamente problemática. Temos muitas desavenças entre jogadores de assassinos e killers, toxicidades por ambas as partes. E mesmo assim, galera, isso daí faz parte da competitividade aí. Eu acredito que isso daí se aflorou muito no Dead by the Light, graças ao desbalanceamento gigante que existe no jogo. Não é algo pequeno, algo que faz parte, mas muito pelo contrário, o DBD é extremamente desbalanceado, desproporcional total, e ainda mais no período que nós acabamos de sair, que foi a mudança do meta de sobreviventes, onde naquela época o meta de serve era muito quebrado. Então eu acredito que por nós termos saído desse período também há pouco tempo, muitos main killers ainda têm um ranço e ódio extremamente grande dessas perks. Mas e com relação ao Texas Chainsaw, como é que ficará isso? Todo jogo multiplayer onde existe um combate, no mínimo entre dois jogadores, vai haver a competitividade, afinal, jogos mais infantis, como por exemplo, Minecraft, Roblox, Fortnite, eles são jogos onde tem competitividade, então por que o Texas Chainsaw não teria, galera? Eu também acredito que, como o Profits falou nos seus vídeos, esse esquema de três assassinos contra quatro sobreviventes será algo muito interessante, afinal, irá ajudar muito os iniciantes que estão começando no jogo há pouco tempo, afinal, eles terão o auxílio de mais outros dois membros da família para ajudá-los nas perseguições. Então nós podemos chegar à conclusão que o jogo do Massacre da Serra Elétrica, ele provavelmente terá um balanceamento muito interessante. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. E eu fui, hein? Calo da desgraça.